Você já sabe que a Pronta Flora Garden Center é o maior shopping de flores da região. Gente, são 20 mil metros quadrados de área. Um lugar delicioso, muito amplo, muito grande. Eu vou começar por essa bromélia. Quero mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda! Na Pronta Flora Garden Center, além de flores e plantas, você também encontra uma enorme variedade de árvores frutíferas, como figo, jabuticaba, maracujá, uva e muito mais. A criançada adora esse espaço. É claro que eu tô falando da lanchonete aqui da Pronta Flora Garden Center. E olha só que opção deliciosa! Um pastel frito na hora, acompanhado de um caldo de cana bem gelado. Então anote esta dica especial. Venha conhecer o maravilhoso espaço da Pronta Flora Garden Center, que fica aqui, na saída do quilômetro 295 da Anguera, sentido Cravinhos, na marginal direita.